Se inscreva agora do canal DJ Cipo S.A. E do meu lugar não faz mal a ninguém Deixa quem quiser falar e criticar É o verde da natureza Não sabe o que diz, não abre a boca pra falar Então taca a goma na seda Quero esquecer os problemas, relaxa minha mente Uma dose de ciróquio deixa o clima envolvente Gosto mais do que lasanha, traz inspiração pra mim Gostosinho, foi puxa e traga até o fim Então fogo na bomba, acende outro verginho I love you, farei no bem, então fogo na bomba, acende outro verginho I love you, farei no bem, então fogo na bomba, acende outro verginho Joguei mais um pra mente, acendi na pool e ramp Quem provou gostou e quem fumou não conhece O cheiro dessa malvada, calma meu psicológico E a cada traga ou não beca, como se eu fosse mais próximo Rapazagem mais bela, com mais de frente ao mar Balançando na rede, a fumaça pro ar Naveguei pelo mundo, consegui viajar Passei por várias fitas e nem saí do meu lugar Não faz mal a ninguém, deixa quem quiser falar e criticar É o verde da natureza, não sabe o que diz Não abre a boca pra falar Então taca a goma na seda Quero esquecer os problemas, relaxa minha mente Uma dose de ciroc, deixa o clima envolvente Gosto mais do que lasanha, traz inspiração pra mim Gostosinho Vai, puxa e traga até o fim Então fogo na bomba, acende outro verginho I love you, farei no bem Então fogo na bomba, acende outro verginho Se inscreva agora do canal Didio e se põe S.A.